Vai ter que me conquistar E eu vou assumir o Mickey Let's go Let's go Femme Queen no sol Let's go Femme Queen no sol Let's go Femme Queen Bota essa voz pra fora bitch Quem é mais vestida? Quem? Quem é mais vestida? Vem, vem, vem Eu quero ver a sua roupa Vem, a mais vestida vem A bem vestida vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem punya A sua roupa eu não o machar Em sério, em sério Em sério Ah! Ah! calibre Tem sério, mostra, mostra, mostra serve, serve sim eu quero ver tudo pra mim Vem Rafael Curada, girada, girada Bota a sua boca, pode ter Música Passou, passou, vou sozinho, let's go mother, fami queen, ela mostra, mostra assim, fami queen, fami queen, fami queen, fami queen, fami queen, ela mostra assim, o seu look para mim, fami queen, 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 fami queen Juradas, juradas, juradas Cadê? Juradas, juradas, juradas Juradas, juradas, juradas Juradas, juradas, juradas Quem é essa menina de vermelho? Quem é essa menina de vermelho? Quem é essa menina de vermelho? Quem é essa menina? Juradas, juradas One Chop, ela foi portada Mais barulho pra Mary aí, pô Thank you so much Gente, é sobre vender a roupa Não é sobre uma categoria dançada Não é sobre realidade É sobre vender a sua roupa Se você é melhor vestida Oh, no look dá teu bapho, hein? Let's go Mais tudo que vender Vender, vender Só quero ver Eu quero ver você vender Vender, 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 vender Vende esse look pra mim Vende, vende esse look pra mim Vende esse look pra mim Vende pra preta Queen Quem é ela ser a Dubai? Quem é ela ser a Dubai? Quem, 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 quem? Obrigado, amor 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Mostra esse look pra mim Mostra esse look pra mim Mostra as prajuradas O melhor look do skincare é o melhor look do uso. 10UST 2 Maravilhossa des podemos fazer o Gayeira app 10 genius 8 10 3 5 3 2 1 Um não, um não abriu, um não abriu. Um abriu, um e meio, 도maiu. Erua só a gente está de som all. Ela vem mostrando então. A gente está de som all. Ela vem mostrando então. A gente está de som all. Mostra tudo então. Eu quero ver você mostrar esse lugar ainda. Mostra tudo então. Mostra tudo então. Mostra tudo aí. Essa pele é retida Passou, 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 passou Vendeu? E dez, e nove, e oito E sete, seis, e cinco, e quatro E três, dois, e um Categoria fechada